E aí, gente? Olha, de novo, nem uma fase, os caras reciclam. Não, é fase diferente, mas... O que você tá falando, Mario e Luigi? Que é a mesma... Tem a historinha, né? Tem as referências e tem... Se eu não me engano, no... No Mario e Luigi, que eles são bebê lá, que eles têm os... Isso vai correr atrás de você. Que tem os bebê lá, tá ligado? Aí aparece um personagem do Game Boy lá, do Mario... Ah, então tem uma certa continuidade. Esses que estão no ar, eles sempre vão correr atrás de você. Esse é uma continuidadezinha. Mas uma escancarada, né? Não é tipo, nossa, você precisa jogar um... Precisa jogar esse antes pra jogar o... Mas eles... É bom você jogar pra você manjar tudo e tal. Eu filtro e foco, entendeu? Ah, mano, eu quebrei o bagulho quando o Didi... Ó, seguiu o Didi. Ih, não segurou na corda. Encostou o pé na... Na bosta aí. Se eu... Se eu paro de segurar pra frente, ele não... Ele não para no... Na corda. Se eu seguro pra frente, ele sai. Nossa, jogo lixo. Nossa, não precisa segurar nada quando tá na corda. Não, eu sei. Mas é... Aquela hora eu não segurei pra frente, aí ele... Não, pode ter coisa ali. Decidiu morrer. Ah, Flavinho do pneu. Do pneu ainda? Lá vou saber quem é. Ai, caralho. E tem o Flavinho. Um N. Flavinho, às vezes... Um N de... Às vezes tem uns Flavinho. Ah, Flavinho. Flav, Flav. Dá pra ir lá em cima. Vai vir atrás? Vai. Ele tá no ar. Ah, os aqui tão parados assim, muito suspeito, né? Suspeito. Eu não sabia que... Você não segurou também na U de correr. Eu tenho a maior vontade de jogar esses Mario & Luigi. Tem, também. Eu não tinha tanta, não, antes de eu jogar o Mario RPG. Ah, eu dei esse que eu... E olha que eles nem tem muito a ver. Mario RPG e o... É, é diferente, né? O Ian. Eu gostei pra caralho do Mario RPG. Então, eu só curti a Franca quando eu joguei o primeiro lá. O Mario & Luigi lá do... PS. PS era o do... Que é dentro do Bowser? É o Bowser Minions, é. Que tem o remake do 3DS que eu vou jogar. Aí eu fico, caralho, muito da hora. Aí eu decidi jogar todos. Tem até um Mario & Luigi que é do Paper. Mario & Luigi... Ai. Ai. Para logo. Vai, sai logo. Ele para? Ah, tá. O Mario... Nossa. Onde é que eu pulo aqui? E eu sei lá, porra. Ah. Aí. Ah. Ah, olha isso. Deixa eu passar. Ah, não. Ah, filha da... Caralho. Só faltava a corda. Despencar. Eu sou de bosta. Salvar com a minha menina. Esqueci o que eu ia falar. Ah, você viu que saiu um novo negócio do Mario... Do... Daquele de futebol lá? O que é do Mario? O Strikers League. Strikers novo lá? É. Saiu um... Ele explicando a gameplay lá. Ele tá da hora? Oh, caralho. Ele tá dublado lá e tal. Em português? É, o cara fala... O super chutaço! Nossa, que estranho. Super chutaço! Really, nigga? Su, su... Que é o... Não cheguei, eu vou ver depois. Tipo assim, ok, a dublagem do cara ficou boa ali. Ele dublou um narrador, né? Só falando em português. Sim, o Mario, claro que não vai estar dublado. Não, não. Ah, sou eu. Ah! Ah! O menu tá do um player, um jogador, dois jogadores. Aham. Aí, só que esse do super chutaço, achei um lixo. Ah! Que é o chute especial lá. Sim. Pô, vai tomar no cu super chutaço. Ah, como ele não ficou robotizado demais. Ah, um super chute. É, mas tinha que ser... Porque tem umas palavras que ele fala em inglês, tá? Tipo, ah... Você pega esse striker aqui e faz tal coisa. Ah, ele fala umas coisas em inglês. Ah, então menos mal. Aí eu... Nossa, eu odeio esses Urangotango aqui, fodido. Barril, hein? Hierro, the hierro. Aí eu falei, caralho, parece que tá interesting esse novo Mario aí. Vamos? Porque tem umas mecânicas novas lá de... Ah, nossa. Você dá um carrinho atrás do seu personagem e dá um boost nele. Ah, sim. Você pega o seu personagem e ele vai com tudo. Então o King Kong nunca mais teve sinal, né? Não, o último foi o Tropical Freeze, né? Ah, vai ter daqui. Só no próximo console. É igual o Mario Strikers aí. Teve no Wii, aí, mal cota depois, teve aí. Acho que... A Nintendo demora um pouco e vem... Vai ser pro próximo console só. É, também acho. Mas esse daqui saiu pro Wii U e Wii Switch. E tem a versão do Tropical Freeze pro Wii U. De dois consoles. Eu acho que... Ou eles estão demorando muito porque querem inovar nos gráficos também. O do Switch do Wii é... Parece bastante. Ah, eles sempre... O do Wii U e Switch é em HD. O do Wii é normal. O do Wii é... 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 É o melhor jogo de Dragon's Lair. Eu acho melhor que o do Wii é... Pode ser mais... Mais ação. O do Wii é... Tem o estilão dele lá e tal. O do Wii é da hora, mas... F***. Uh, mais um? Eu peguei as duas? Peguei as duas. E eu sem nada. Prática. Que da musica. Listo. Nossa, eu não quero pegar o... Do Donkey Kong 2 quando a gente jogar. As fases que tem a música... Que música? Que transcende, assim. Não é essa aqui, não? Não. É uma outra música. É uma música que ficou famosa também, que virou até YouTube Pupy MV lá. Sério? Americano. É uma música muito famosa. De Donkey Kong. Essa. Pupupupupupupupupupupupupupupupu. Ah, filho da p***. Não dá pra tá... O ruim... Fala que fase de água é lixo. Eu fico indefeso aqui. Não tem como fazer nada. São poucos jogos que eu gosto de fase de água. Eu não gosto nenhum. Porque sempre a fase de água é sempre. Só a música que você gosta Só a música Tipo, a fase de água sempre é pior do que a fase normal Ela nunca é melhor ou tão boa quanto Então por isso que eu não quero Ou boa quanto as normais Ela é sempre pior Eu não gosto de fase de água Sempre que vem a fase de água, eu falo Ah, isso aqui vai ser uma fase mais, não é Não é legal ter pra diferenciar a mecânica Não, porque é ruim Diferenciar pra ficar ruim, prefiro que fique na mesma coisa Só que boa Tá gostando de uma coisa, ah não, tá muito bom isso aqui Vamos diferenciar pra ficar um pouquinho ruim Ah, eu não tenho nada contra Tem umas que são realmente muito ruim Não, mas nenhuma é melhor do que as fases Por que eu vou querer jogar uma fase de água Sendo que eu sei que ela vai ser pior Não precisa ser excelente, melhor Mas ela nunca chega a ser boa Essa daí eu não acho ruim Mas ela também não é boa não É na média Só fica nadando, mó bagulho de bosta do caralho É, fase normal, você só vai pra frente Não, diabos, você não tem como bater, como pular Como fazer nada de diferente Que é dificuldade O Kingdom Hearts lá era um cu também, a fase de água Ah, você tinha como bater Ah, mas era um saco, mó ruim Mesmo como A do Kingdom eu gosto Andava mó ruim, nossa Ainda bem que saiu e virou uma fase de Ah, a do Kingdom Hearts 2 é uma boa Nossa, 10 vezes maior Caralho, esse bicho não vai deixar Você vai pra dançar O pinto do meu vizinho Parece maior que o meu Ai, que dia nisso É, 10 vezes melhor do que aquela fase podre lá Caralho, só o que presta era a boss fight com a ursula Que ela era gigantona, era da hora É no 2 isso daí? Ou no 1? É no 1, né? É no 1, não é? Porque no 2 você nem... É que você vai e volta pra aquele mundo E depois você luta com ela, né? Ah, não lembro, foda-se Muito antigo Mas aí tem a boss fight da ursula legalzinha Ai, caralho, meu bicho Nossa, ele taca muito, paizão Nossa, é o primeiro sapo ainda Sapo imundo Sapo imundo do caralho Bicho, vai me foder, como sempre Nossa, tinha mais ainda Tá bom, né? Só 3 Pelo amor, hein, jogo Que susto Vamos saber que lado ele ia soltar O jogo dá uma seta e a gente lá atrás Desfuder aí, velho, bicho Caralho, valeu, gente Faz de alguma bosta Tchau, tchau Tchau Tchau